Agora são oito e dezesseis e vamos conversar com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Bom dia, Stanislau. Bom dia. Ontem o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizava àquela altura ali, esse número já cresceu segundo confirmação das secretarias estaduais, 667 mortes pela Covid-19, né, e entrando aí em 13.717 casos confirmados, com uma letalidade que segue alta por volta de 4,9%. Como é que você avalia o atual estágio da pandemia no Brasil, Stanislau? Com preocupação, preocupação, porque eu acho que além dos números conhecidos, existe um grande contingente desconhecido de números. Você veja, eu pessoalmente sou um caso suspeito, e só digo suspeito porque ainda não tenho meu exame confirmatório, que eu já colhi há dias, não tenho resultado, mas tenho todo o quadro clínico, estou com uma pequena pneumonia viral, apesar disso, estou em casa, recolhido, tentando trabalhar, fazer as coisas que são necessárias. Então, você veja, se eu que sou médico, que tenho esse acesso, ainda não tenho meu exame, você imagina o que não está acontecendo no Brasil afora em relação a isso, não é? Então, eu vejo com muita preocupação, porque são números que crescem, são números que não aparecem, e me parece que a gente ainda nem atingiu, estamos muito longe ainda do pico do problema. Agora, ontem, ontem não, na verdade foi anteontem, o boletim epidemiológico 7 da Secretaria de Vigilância em Saúde, ali dizia que o Brasil poderia progredir para o distanciamento social seletivo, como uma estratégia ali onde apenas alguns grupos poderiam ficar isolados. Você acha que é o momento das cidades, dos estados, poderem adotar esse distanciamento social seletivo, ou nós precisamos ainda manter o distanciamento social como está hoje? Stanislau? Eu estou buscando aqui, antes de responder, uma expressão que seja menos chocante, mais educada, mas eu acho que fazer uma proposta dessa, nesse nível, nessa altura do problema que a gente vive, com o nível de recursos que a gente tem, ela beira a irresponsabilidade, é irresponsável, para dizer o mínimo, né? Para que a gente pudesse fazer alguma coisa assim, primeiro a gente ia ter que conhecer melhor os números, segundo a gente ia ter que ter exames, e não exames que são tratados como panaceia, o teste rápido hoje, a detecção de anticorpos no teste rápido, é tratado como uma panaceia, como uma resolução de tudo, e não é, ela tem uma indicação muito precisa e nem está validada ainda plenamente. Então, não existem exames, não existem números, não existem leitos, e se der errado, como é, evidentemente, tudo aponta que vai dar errado, se fizerem essa sandice, nós vamos ter um aumento tão grande de casos, que a gente vai ter esses estados que eles dizem que ainda não atingiram os 50%, eles vão precisar de 300%. O Imperial College, no seu estudo, que foi publicado há algumas semanas, de grande impacto, calculou que mesmo com todas as medidas de mitigação, nos países de médio e baixo desenvolvimento, a gente teria 25 vezes mais demanda por assistência do que está instalado, do que a capacidade instalada. Então, ter esse tipo de propositura escrita num documento oficial, e dita por autoridades sanitárias do Brasil, na minha opinião, é de uma irresponsabilidade que beira uma responsabilidade criminosa. E você destacou, né, Stanislav, essa medida aqui do distanciamento social ampliado seria aplicada, onde o número de casos confirmados não tem impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia, a capacidade instalada de leitos, mas ainda assim, muitos infectologistas, também ontem, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou a respeito, e dizem que não existe um critério técnico que fundamente isso. Você concorda, Stanislav? Sim, é como eu respondi há pouco, não existe nenhum critério que fundamente, é uma loucura se propor uma coisa como essa, e eu acho que aí começa você ter uma mistura entre a fala do ministro, que diz o tempo inteiro que é pautado pela ciência, pela evidência, pela técnica, ele é até muito enfático quando fala isso, divide as sílabas, né, mas a gente vê que não é tão assim, porque quando ele permite que seus técnicos ou que documentos do Ministério da Saúde tragam alguma coisa assim, a gente percebe que de certa forma o Ministério da Saúde se contamina com um discurso político e com muito mais um desejo, um pensamento mágico que vem de dirigentes políticos e do Poder Executivo do Brasil atual, do que da evidência científica, então é muito mais um desejo, um pensamento mágico, eles querem que seja assim, do que um fato científico. Nós temos que nos opor veementemente, nós infectologistas, na grande maioria, se não a maioria, não concordamos com isso, a gente acha que isso é uma medida que não tem evidência, que não tem base e que pode nos levar para uma situação muito preocupante. Então, tem que parar um pouquinho, vamos voltar para o básico, vamos fazer o que nós estamos fazendo, isolamento do estacionamento social. Se você me perguntar o que é mais provável, a gente partir para essa proposta que você discute por parte do Ministério ou avançar para um lockdown, eu acho que a gente está muito mais para avançar para um lockdown nas próximas semanas do que para assumir uma postura irresponsável como essa que o Ministério da Saúde propõe. Stanislau, a gente tem a participação remota também aqui da Marilu Cabanha, já que nós aqui no Jornal Brasil Tal seguimos as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do próprio Ministério da Saúde. Oi, Marilu! Temos aqui um delay, vamos ver se... Acho que não deu certo aqui a participação, Stanislau, mas então eu queria que você falasse mais a respeito dessa possibilidade do lockdown, do isolamento total, porque isso já foi adotado em alguns países e em alguns países, inclusive, que demoraram muito para tomar medidas de distanciamento social e a pandemia acabou saindo do controle. A gente vê o que acontece hoje no Reino Unido. Ontem, por exemplo, um estudo estimava que as mortes ali poderiam chegar a 66 mil, de aproximadamente 150 mil que são projetadas na Europa. Então, isso é uma possibilidade na sua avaliação, Stanislau? Essa é uma possibilidade. Vai depender muito do andamento da epidemia no Brasil. Infelizmente, a gente percebe que nós, como eu disse, ainda não chegamos no pico. E aí, uma coisa perversa que talvez no futuro seja até utilizada contra a nossa fala atual que é acompanhada, que é a fala da Organização Mundial da Saúde, que é a fala de governadores que têm entendido a gravidade e a responsabilidade do momento. Quanto maior o sucesso do dispensamento social atual, menor vai ser a necessidade do lockdown. Ou seja, com a atual política de dispensamento social que a gente quer é evitar um pico de epidemia tão grande e diluir a velocidade de casos. Eles ocorram, mas ocorram dentro da capacidade de resposta do sistema. Se a gente conseguir isso, lá na frente vão falar, está vendo? Não foi tão importante quanto falavam que ia ser. Ora, não foi ou não será importante como a gente prevê e fala porque houve o dispensamento social. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o dispensamento social é uma ferramenta muito, muito importante e não pode ser mais à frente acusado de, ninguém pode ser acusado de ter dimensionado a pior porque se não ocorreu o pior é porque fizemos o dispensamento social agora. Independentemente disso, o que se configura é que provavelmente o número de casos deverá aumentar. Nós estamos vendo assim muita, muita gente se infectando, sobretudo entre os profissionais de saúde, contactantes, enfim, a doença está se disseminando com alguma velocidade e a gente não consegue captar isso porque a rede ainda não faz exame suficiente e a gente observa que provavelmente a única medida que vai restar a exemplo do que países da Europa fizeram vai ser a gente ter um lockdown mesmo, um fechamento mais rigoroso da sociedade porque aí então a gente vai ter que fazer um choque para evitar a circulação de pessoas e tentar de alguma maneira conter novos casos. Eu espero que a gente não tome essas medidas tarde demais. Eu vejo com muita preocupação de fato esse diversionismo, esse discurso que surge agora se falando de áreas onde você poderia fazer um isolamento seletivo. Isso não existe. Não temos condição epidemiológica, não temos condição tecnológica e não temos recursos humanos suficientes para fazer vigilância dos contactantes que permita que a gente faça isso nesse momento. E até porque, Stanislau, como você ressaltou há pouco, a gente não tem ainda o conhecimento total do número de casos de coronavírus que existem no Brasil. Nós conversamos há pouco aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP Wagner Ribeiro a respeito de um estudo mostrando 13 municípios de São Paulo que acabam sendo eixos estruturantes de expansão da epidemia e pelo mapa ali é possível inclusive saber quais os municípios estimar quais os municípios que não tem casos hoje e que vão ter e na verdade alguns municípios já devem ter e simplesmente a gente não tem um registro oficial por isso que o que deve reger aí o combate é o princípio da precaução. Exatamente e eu concordo com a sua análise eu não tenho dúvidas que a gente já tem casos e muitos casos em todos os lugares na verdade que a gente não está tendo a capacidade de fazer diagnóstico então se a gente for traçar um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no estado de São Paulo não há dúvidas de que o estado de São Paulo hoje é um exemplo do que deve ser feito o governo do estado de São Paulo e toda a equipe técnica que tem guiado os trabalhos do governo do estado de São Paulo estão atuando com perfeição com correção em várias frentes primeiro estimulando o distanciamento social pelo tempo que for necessário e tornando-o mais rigoroso se assim for necessário segundo investindo na infraestrutura criando leitos capacitando equipes e terceiro principalmente ampliando a rede de diagnóstico para que a gente tenha condições de medir os casos isolar os pacientes e dar respostas então ao invés de a gente perder tempo com pirotecnia e deixar-se contaminar por uma fantasia de quem está no poder nós precisamos ter um olhar verdadeiramente técnico o olhar verdadeiramente técnico não é esse que o Ministério da Saúde está propondo não é esse que está aparecendo muito mais discurso do que ação e é sim o que o grupo técnico executivo de combate a covid-19 no estado de São Paulo está fazendo Stanislau a gente vai tentar aqui de novo a participação da Marilu Cabanhas Oi Marilu Oi Glauco Oi Stanislau pra falar com você Stanislau eu gostaria que você falasse Stanislau sobre como que está sendo a luta no front como é que está essa luta no front você é hospital das clínicas eu queria que você falasse sobre inclusive a possibilidade que existe real dos profissionais se infectarem com relação ao COVID-19 e como é que está esse estressamento esse estresse que você deve estar passando nesse momento Marilu não é fácil nós temos níveis diferentes de profissionais a gente tem os profissionais que são como eu insectologistas que tem algum preparo que já estão habituados a lidar com isso e a gente tem os não especialistas entre os não especialistas existe um subgrupo que é dos emergencistas dos socorristas que também conseguem rapidamente se adaptar mas o que nós estamos fazendo nesse momento é uma mobilização mais ampla então está todo mundo tendo que conhecer COVID está todo mundo tendo que se adaptar e a gente está começando a fazer então uma seleção que é uma seleção até cronológica né demográfica melhor dizendo os mais velhos vão para uma certa linha intermediária e os mais jovens vão para a linha de frente porque se se infectarem é menos impactante em teoria pelo menos ao mais jovem do que ao mais velho então a gente coloca o mais jovem lá na assistência direta o mais velho numa linha intermediária apoiando o mais jovem e a gente afasta os que tem doença crônica que tem algum risco grande de infecção então no primeiro momento enquanto a gente conseguir obedecer essa medida de proteção a gente vai fazer assim segunda situação preparatória que a gente tem é a de prover EPIs equipamentos de proteção individual e treinamento em como utilizá-los e aí tem sido uma grande luta a gente tem conseguido mas a gente tem que usar esses EPIs com muita racionalidade a gente está ensinando como preservar o EPI e essa é uma luta continuada a terceira frente é preparar os espaços os ambientes então os hospitais de uma maneira geral estão se organizando com regiões onde a gente concentra o atendimento dos pacientes com covid hospital das clínicas por exemplo foi uma operação de guerra tudo o que acontecia no HC que não era emergencial foi suspenso como nos outros hospitais e tudo o que acontecia em cada pequeno nicho em cada espacinho definido acabou foi acomodado em outros prédios e praticamente da noite para o dia o Instituto Central foi transformado num grande hospital para atuar contra a covid com todas as especialidades e aí você tem um direcionamento técnico dos infectologistas e o apoio e na linha de frente todos os colegas especialistas então isso mostra o valor do profissional da saúde e sobretudo daquele mais simples que põe a mão no doente que está lá dentro dando banho cuidando fazendo medicação que é o técnico de enfermagem o enfermeiro o fisioterapeuta o médico que também atua é toda uma equipe fortemente mobilizada para fazer esse atendimento é uma situação que para quem quem está ouvindo esse relato e não vê não tem noção mas à tarde você senta para discutir os casos para ver as medidas faz reunião recorrije o que está errado fortalece o que está dando o que está dando certo então é exatamente um cenário de guerra onde você tem os profissionais atuando na linha de frente a turma que avalia a todo momento como está sendo faz as correções necessárias e assim o tempo inteiro bom o que a gente tem percebido primeiro que os casos vão aumentando em progressão geométrica segundo a gente vai aprendendo com os casos então o que é descrito na literatura e o que a gente está vendo na prática e aí chama atenção que a gente tem visto mais jovens inclusive alguns com formas mais graves fica toda essa polêmica de como trata como não trata isso é um discurso muito ruim que contamina a nossa capacidade de atuar mas são discussões que são feitas a gente acompanha a literatura o volume de informações científicas que surge é muito grande e nós começamos a padecer de uma coisa que já era esperada mas que nos preocupa pela intensidade com que tem ocorrido que é a infecção de profissionais de saúde então eu trabalho não apenas no hospital das clínicas mas em outros serviços de saúde também e o que a gente observa é que em todos os níveis da assistência mesmo profissionais administrativos mas que estão no ambiente que estão lá começam a se infectar e isso além de trazer a preocupação médica em si de cada caso traz a preocupação do impacto assistencial porque você tira um profissional da linha de frente por no mínimo 14 dias e isso não é um profissional qualquer você não consegue às vezes substituir ou quando substitui não consegue substituir uma pessoa da mesma formação da mesma experiência então isso vai tornando a assistência mais frágil como é que você está nesse enfrentamento como é que o teu corpo está aguentando esse trampo então eu tenho uma eu tenho uma função de liderança porque eu coordeno equipe de controle de infecção estou participando de comitês de crise e aí então o meu papel é atuar tanto sendo doentes discutindo os doentes coordenando residentes médicos assistentes e preparando os serviços para que a gente tenha as áreas de atendimento respiratório as áreas de não atendimento respiratório suprindo EPIs treinando educando mas nesse momento eu estou falando com vocês de caso porque eu mesmo como eu citei há pouco eu sou um caso suspeito de covid eu tenho um quadro clínico de covid eu estou com uma pneumonia viral que está sendo acompanhada estou só esperando o meu resultado de exame de PCR que ainda não saiu e então a minha experiência nesse momento é de frustração e preocupação frustração porque eu não estou onde eu deveria estar embora eu tenha procurado atuar remotamente orientar remotamente usar as ferramentas de comunicação como a gente está fazendo agora para ficar junto com meus residentes com as equipes técnicas que estão do aconselhamento mas estou fora da linha de frente e preocupação porque estou no meio da travessia a gente tem que ver agora como é que o quadro todo vai evoluir e não sou só eu não vários colegas infectologistas vários colegas socorristas vários colegas da saúde que estão na mesma situação em quarentena doentes se cuidando vou olhar o lado bom disso se Deus quiser vai dar tudo certo daqui a alguns dias dez dias ou mais um pouco mais um pouco menos nós todos estaremos de volta na linha de frente imunizados para a gente enfrentar esse problema que se para alguns malucos com perdão da expressão e sobretudo com perdão aos doentes mentais mas se algumas pessoas imaginam que é possível afrouxar o isolamento a gente que está vendo o tamanho do problema e sentindo na pele o problema a gente tem que ser muito veemente em dizer para ficar em casa distanciamento social é a única medida nesse momento além das medidas não farmacológicas como individual que podem ser utilizadas para a gente enfrentar essa pandemia Muito bem Stanislaw de minha parte muito obrigada e boa sorte para você e todos os seus colegas que estão aí nesse fronte um beijo para você Muito obrigado Stanislaw queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual essa mensagem importante de que o distanciamento social deve ser respeitado as pessoas precisam continuar em casa e a gente estima aí as suas melhoras e conta aí com a sua presença nessa batalha e parabeniza você também todos os profissionais de saúde que estão atuando aí em condições às vezes muito adversas às vezes contra a própria orientação aí do presidente da república parabéns e muito obrigado Stanislaw Um grande abraço até logo Obrigado Um abraço Conversamos aqui com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Evaldo Stanislaw Afonso de Araújo Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Evaldo Stanislaw Afonso